Um bate-papo sobre bike hoje, estou no meu deslocamento clássico do dia do treino de corrida Aproveitar esse dia que é mais tranquilo, conversar um pouco sobre o vídeo que eu fiz O que o cara estava lá reclamando, o que aconteceu ali Quem não assistiu o vídeo anterior eu vou colocar no link Mas no momento que estava saindo da trilha, tinha um motorista, estava discutindo com um cara de speed Que estava do lado ali Ali é um local onde tantos carros quanto as bicicletas fazem o retorno Pelo que deu para perceber, foi uma discussão de quem teria preferência O carro não viu a bicicleta, a bicicleta não viu o carro E eles estavam simplesmente se xingando Tentando chegar à conclusão de quem estava certo ou quem estava errado E quando eu escutei aquilo, eu estava ali no mini pump track Estava cheio de criança, a criançada toda assustada olhando Todo mundo assustado olhando, ninguém fazendo nada Foi meio que instintivo ir ali e tentar meio que apaziguar a história O que é relativamente complicado, porque hoje em dia para as pessoas perderem a paciência como eles perderam É assim, mas enfim, foi isso que aconteceu Eles estavam simplesmente se xingando Tentando chegar a um acordo O que obviamente não é o melhor caminho Falar também sobre relação de marcha, configuração Eu comentei que eu não gosto da relação Eagle Isso seria uma conversa bem longa Talvez assunto para um outro vídeo Mas basicamente eu não gosto Sempre quando você fala em configuração da relação de marcha Não é uma questão do quanto você consegue se adaptar Pode ser Mas quando você fala em performance, competição É uma questão de encontrar uma relação Que maximize as suas características positivas Ou minimize as suas deficiências Não é uma questão só do range Ou não é uma questão do gap É uma questão aonde estão as deficiências E aonde estão as qualidades O que eu posso dizer com propriedade como educador físico É que o corpo humano Ele não lida muito bem com mudanças bruscas De intensidade e quantidade de movimento Que são os gaps É mais fácil você lidar com a falta de uma marcha pesada A falta de uma marcha mais leve Do que lidar constantemente com um gasto maior de energia Uma maior geração de estresse Por ter gaps consecutivos Isso é uma questão fisiológica Isso não é uma questão da engenharia O ser humano sempre vai conseguir se adaptar O que não tem a ver com maximizar qualidade Então é por isso que eu não gosto das relações de marcha de hoje Mas de qualquer forma Pode ser um assunto bem longo Porque além da questão fisiológica Da biomecânica Ainda tem a questão do cog super pequeno Da coroa super pequena Que faz muita tração contra o sistema Você perde muita energia Não é eficiente Por isso que existem essas famosas Oversize pulley Se já existe uma melhora muito pequena De performance Quando você usa na polia Que não tem pressão da corrente Você imagina qual que é a pressão da corrente Contra um cog de 10 E uma coroa de 32, 34 As empresas não falam Porque não é interessante falar nesse momento Porque eles não tem outra solução Mas é muita perda de energia É muito não eficiente Mas de qualquer forma Assunto para outro vídeo Prometo que não vai ser um caçador de treinos Só uma carota Agora que ele me viu E quando o cara vê Tem alguém atrás Ele precisa acelerar Eu estou atrás Eu não estou na frente Pô Eu estou na frente Eu não fui justo em relação ao comentário se sentir incomodado. O cara fez o treino dele, o que psicologicamente é um ótimo treino. Você tá lá, né, fazendo o seu treino, preocupado com a sua sensação subjetiva de esforço, cadência, frequência cardíaca, potência, a posição da lua, qualquer coisa que você estiver preocupado com o seu treino. Daí, de repente, você percebe que tem alguém atrás de você. Você exercitar com que isso não te incomode, com que você não se sinta pressionado, com que você consiga fazer, continuar fazendo o que você saiu para fazer, sem que ninguém te atrapalhe, é um ótimo exercício. Galera, eu sei que diferentes pessoas podem ter diferentes opiniões, mas o ciclismo, o monta-bike, ele deveria ser um esporte de braços abertos, por trabalhar com isso, trabalhar com treino em grupo. Eu sei que as pessoas tendem a se proteger e apontar o dedo. Ah, mas ele não pedala bem. Tal pessoa está colocando o grupo em risco. É engraçado que a pessoa não percebe que seis meses atrás, quem supostamente estaria colocando o grupo em risco era ele. E ele foi aceito. Então, assim, cabem aos mais experientes lidar como fazer com que uma pessoa menos experiente não coloque, ela não coloque a segurança dos outros em risco. Isso não quer dizer criar nenhuma regra de exclusão. Isso quer dizer criar um mecanismo de inclusão para que aquela pessoa possa praticar. Eu acho que é isso. Eu cheguei no meu ambiente de treino, de corrida. Ah, desculpa pelo cara. O cara foi super gente boa, sinalizava, fez o treino dele. O cara esperi, né? O cara raiz. A hora que você vê o cara com a banana no bolso, é que o cara é raiz. Se você quiser se passar por raiz, mete a banana no bolso. Braço. Treino de corrida finalizado. Voltando para casa, mas eu com uma paradinha no meio do caminho para encontrar um serzinho especial. Bora. Carriu. Opa. Tem um filme de bike. Daí tem um personagem que é o Belove. Esse capacete é igualzinho do Belove. Eu acho que eles são brasileiros. Quer dizer, o primeiro é brasileiro. Eu não conheço. Caso você esteja assistindo o vídeo, coloca aí. Tem um filme de corrida finalizado. Calma aí, a referência do filme que eu fiz, Kevin Bacon, é o filme, ele trabalha no mercado financeiro, perde tudo, daí ele vai trabalhar como entregador em Nova York, se eu não me engano. O que eu estava falando, que é como se fosse uma prova de ciclismo, uma grande volta, é com Kevin Costner. Ele é o irmão mais velho, ele reata os laços com o irmão mais novo, enfim, quem tiver a fim de assistir um filme retrô, arrepiou. Quando era moleque, meu, tinha que esperar chegar a revista, mountain bike, que era a revista gringa, que era uma fortuna, não tinha dinheiro para comprar, então ia na banca de jornal, tinha em poucas bancas, eu lembro que tinha uma banca de jornal, o cara tinha as revistas gringas, aí eu ia lá, folhear, ou, viste esporte, que eu tinha a coleção, fez número 1, olha quem está aqui. E aí, vermitos? Vamos lá! Vamos? Você que é o boss hoje. Hoje no Caçadores de Treino, estava aqui, andando, daí passou esse serzinho aqui, olha. Qual é a hora que você está? Está a hora do control? Está sem controle? Controla aí! Vai na toda a cidade que você consegue controlar. Sabe o que tem que fazer? Tem que deixar o bracinho mais relaxado, e a mãozinha mais relaxada também. Olha aí. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal